Gabigol fica enfurecido, Lohan é destaque em jornal na Europa e Léo Pereira manda recado para Gabigol essas e outras notícias você confere aqui agora no canal Ligados no Fla mas antes já chega se inscrevendo, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, dá essa moral deixa o like e ative as notificações e eu quero começar falando sobre a votação do patrocinador Master do Flamengo a casa de apostas esportivas, a Pixibet isso porque o Flamengo tem reunião marcada para votar os novos valores desse patrocínio que pode aumentar de 85 milhões de reais por ano para 100 milhões de reais por ano galera então o Conselho Deliberativo do Flamengo vai votar na próxima quinta-feira dia 23 o novo, esse novo acordo, esse novo valor que pode, como eu falei, passar a ser 100 milhões de reais por ano com a possibilidade de renovação até 2027 isso porque atualmente o vínculo entre a Pixibet e o Flamengo vai até 2025 então a patrocinadora do Flamengo ela meio que aceitou né, esses novos valores de 100 milhões de reais por ano desde que tenha essa possibilidade em contrato de renovar com o Flamengo de fazer um novo vínculo mais extenso até o final de 2027 galera então o Flamengo né, os dirigentes do Flamengo seguem tentando buscar aí né arrecadar mais receita para os cofres do clube galera e agora quero falar da repercussão aí do desempenho né do talento do jovem Lohan no futebol europeu especificamente na Espanha onde também atua o Vini Júnior de acordo com o portal AS da Espanha essa notícia, essa manchete saiu no jornal AS da Espanha onde a manchete elogia bastante o jovem Lohan e o jornal ele faz o seguinte destaque estrela apadrinhada por Vini Júnior com apenas 17 anos Lohan está se destacando como a grande sensação do elenco carioca no Brasileirão canhoto, com boa técnica e pegada o Meia está cumprindo com as expectativas colocadas desde a final da Libertadores Sub-20 na competição em que terminou como campeão e o portal ainda acrescenta a precocidade no Brasil é algo comum apesar de sua estranheza vindo da mesma geração de Henrique e Kendri Paes o futebolista nascido no Rio de Janeiro não tem sido tão titular como os outros dois mas ele aguarda por seu momento no ano passado e se tornou o goleador mais jovem da história do clube superando o recorde do agora estrela Vini Júnior porque ele fez com apenas 16 anos ele fez o primeiro gol pelo Flamengo contra o Bangu pelo Carioca então o portal AS da Espanha elogiando bastante o Lohan então a gente sabe que agora o Lohan se já tinha antes muita visibilidade agora aumentou mais ainda essa visibilidade no futebol europeu e com isso o Flamengo tem que se proteger tem que fazer um novo contrato para poder lucrar mais em caso de uma futura venda que deve ser em breve como o moleque é muito talentoso o Flamengo deve acabar vendendo o jogador muito em breve inclusive a Flamengo espera o jogador completar 18 anos para que o Flamengo possa fazer um vínculo de 5 temporadas Flamengo pretende renovar com o Lohan por mais 5 anos mas de acordo com a legislação brasileira jogadores menores de idade só podem fazer contratos de 3 anos então o Flamengo espera o jogador completar 18 anos em julho para que o Flamengo possa fazer um novo contrato de 5 anos para justamente se proteger do assédio dos clubes europeus então com certeza daqui a pouco vai estar chegando vão estar chegando vários clubes europeus interessados no Lohan galera e agora quero falar sobre o assunto Gabigol isso porque já tem aí mais de 2 dias que está repercutindo bastante aquela atitude lamentável do Gabigol de ter vestido a camisa do Corinthians sinceramente eu não sei porque ele fez isso eu não sei inclusive eu não sei porque o Gabigol faz tantas coisas assim que a gente não consegue explicar então essa atitude que ele teve está repercutindo bastante e com isso o Flamengo adotou uma postura certa e puniu o jogador principalmente tirando a camisa 10 do atleta inclusive essa punição aconteceu ontem o Flamengo puniu em 10% no salário do Gabigol no CLT na CLT e também tirou a camisa 10 do atacante e também logo em seguida dispensou ele que saiu foi pra casa enfurecido não falou com ninguém foi logo pra casa depois que ele perdeu a camisa 10 e tomou a multa de 10% na CLT no salário dele de CLT então o Gabigol saiu muito enfurecido mas apesar disso ele depois postou nas redes sociais lá uma mensagem dizendo que aceita a decisão da diretoria que vai continuar com muita raça em campo até o fim do seu ciclo no Flamengo ele vai entregar muita raça em campo vai lutar muito em campo vai aceitar essa decisão dos diretores do Flamengo mas o que nós sabemos aqui é que ele saiu muito enfurecido saiu muito chateado foi logo pra casa até porque mais uma vez como eu falei a postura da diretoria está muito certa os dirigentes do Flamengo finalmente tomaram uma decisão uma atitude muito correta puniu o Gabigol pelo fato dele ter vestido a camisa do Corinthians logo depois de uma boa vitória sobre o Bolívar o Flamengo emplacando duas vitórias muito importantes no Brasileirão e na Libertadores e aí o cara faz um negócio desse ele tenta sempre trazer o holofote pra ele então é um cara muito vaidoso muito inconsequente e e cara acabou fim da linha pro Gabigol no Flamengo é o fim de um ciclo e o Flamengo também já deixou claro de acordo com informações do Vinê Casagrande que não pretende renovar contrato com o Gabigol até porque também acabou o clima dele no Flamengo tá sem clima e ele perdeu a torcida do Flamengo né cara isso que foi complicado ele perdeu o apoio dos torcedores do Flamengo então realmente agora acabou pro Gabigol inclusive ainda falando sobre isso sobre esse assunto o Léo Pereira mandou aí uma indireta para o Gabigol supostamente os torcedores estão achando que é um recado para o Gabigol o Léo Pereira colocou a seguinte mensagem no seu story no Instagram a disciplina leva ao hábito o hábito leva a excelência a excelência te leva ao lugar que tanto deseja alcançar falou aí o nosso zagueirão que muitos torcedores do Flamengo interpretaram como uma espécie de indireta para o Gabigol que está aí vivendo seus últimos momentos pelo Flamengo inclusive como eu falei o Gabigol todo mundo sabe também disso o Gabigol perdeu a camisa de número 10 e ele só vai poder usar ainda ele só vai conseguir usar essa camisa na Libertadores isso porque como ele foi inscrito com essa camisa com esse número ele vai ter que ficar até o final da competição usando essa camisa a camisa 10 o Flamengo só poderia trocar a numeração trocar o número 10 dá para alguém se o Gabigol não estivesse mais no time no elenco tivesse sido vendido tivesse sido negociado mas como o Gabigol permanece no time o Flamengo não pode trocar a numeração do Gabigol então o Gabigol permanece com a 10 até o final da Libertadores isso aí está no regulamento na regra da Libertadores então fora Libertadores o Flamengo vai tirar a camisa 10 do Gabigol o Gabigol não vai usar mais a camisa 10 nas competições nacionais no Brasileirão e na Copa do Brasil então o Gabigol não vai usar mais a camisa de número 10 galera pessoal se inscreva no canal aqui embaixo tem um botão para você se inscrever dá essa moral não custa nada deixe o like ative as notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e para mais notícias do Flamengo acesse o nosso portal ligados no fla.com.br valeu tamo junto e saudações